Ah, mano, cola aqui! Vamos ficar correndo de um lado pro outro na chuva! Ah, vou molhar meu celular não, velho! Deixou meu tênis molhando tudo! De boa! Come, come, ah! Essa pista não vai ganhar! Toma, 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 toma! Eu não vou perder de você! Que que esses vizinhos malucos ficam gritando aí toda hora? Ah, tanto faz! Bora dar capa, Jorginho! Cê é louco! Bora deitar todo mundo! Agora termina de copiar, senão ninguém sai pro recreio! Ai, que saco! Agora vou ter que copiar mesmo! Preciso terminar isso! Só mais um pouquinho! Terminei! E você, não vai copiar não, velho? Quem? Eu? Já copiei! Ah, seu safado! Receba!